Vamos agora acionar Camila Rodrigues, que está acompanhando uma operação envolvendo criminosos que vendiam vídeos de pornografia infantil em grupos de internet. Camila, boa tarde. Oi, Eloares, boa tarde para você novamente, para quem está acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. Um crime repugnante, né? Nós temos, inclusive, algumas imagens, prints, na verdade, de aplicativo de conversas que mostra como que tudo aconteceu, modus operandi dessa quadrilha. Três pessoas foram presas. Entre essas pessoas presas, esse criminoso, né? Que adquiria esses vídeos, compilava ali e depois vendia. Até por 30 reais, vários vídeos, né? 100 reais aí, mais de 10 mil vídeos, todos com pornografia infantil juvenil. Marcelo Orsay, que está aqui da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, vai falar um pouquinho mais para a gente dessa operação, essa grande operação, na verdade, que foi realizada em vários municípios goianos, justamente para aprender e cumprir também em mandato de busca e apreensão, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, Eloares. Sim, nós iniciamos essa investigação com denúncias de que uma pessoa estaria, criava, né, inúmeros grupos em aplicativos de mensagem e convidava. Ela encaminhava uma propaganda do que ela vendia, que, no caso, eram aí as imagens de exploração, exploração de bebês, inclusive, que era o que ele usava no folder, e encaminhava um link com um convite para um grupo, e um grupo específico para a venda desse material. Então, essas pessoas, esses alvos hoje da nossa operação, que foram presos e 15 alvos de busca, todos que tiveram as suas casas devassadas e todos os seus aparelhos eletrônicos apreendidos faziam parte desse grupo e não podem alegar que foi por acidente, porque nós temos a comprovação que foram links enviados que essas pessoas clicaram e entraram, escolheram participar desses grupos. Essa pessoa que foi presa, ela adquiria esses vídeos e depois ela repassava ali, ele cobrava um valor, inclusive um valor muito irrisório, né, por vários vídeos ali. Sim, ele tinha um acervo, né, no celular dele foram encontrados mais de 3 mil arquivos desse tipo de abuso sexual, infantil juvenil. Ele repassava esses packs, como eles chamam, e por valores de 20 a 30 reais, 500 vídeos. Agora, delegada, outras duas pessoas foram presas em flagrante, inclusive a gente tem imagens de um que é cadeirante também. Essas pessoas são pessoas que consumiam esse tipo de pornografia. Sim, são pessoas que adquiriram, participavam desse grupo, adquiriram e no momento da busca mantinham arquivos visíveis, facilmente visíveis, a não necessidade de perícia, nos seus dispositivos eletrônicos. Agora, delegada, uma outra coisa que é importante a gente citar é a mudança na lei, né, agora essas pessoas, inclusive, não vão poder pagar fiança para sair. Esse crime é um crime hediondo. Sim, houve uma alteração legal em meados de janeiro, a lei 14.811 transformou o armazenamento de imagens de abuso sexual infantil juvenil em crime hediondo e é impossível o arbitramento de fiança. Agora, delegada, tem como identificar essas vítimas? A polícia civil, como que a polícia pode ajudar também a identificar essas vítimas, né? A senhora estava me contando que, inclusive, isso é uma parte muito difícil, porque aparentam ser até de outros países. Sim, normalmente esses arquivos, quando a pessoa tem essa quantidade de arquivos, são arquivos baixados ao longo do tempo, são acervos que eles vão formando, em sua grande maioria, por abuso sexual ocorrido aqui fora da nossa esfera, até nacional. Então, a princípio, nos arquivos que nós analisamos, não há nenhum caso de produção por parte dessas pessoas investigadas. Agora, delegada, a investigação, ela continua? Vocês estão atrás também de outras pessoas que também adquiriram esses materiais? Sim, a investigação continua, principalmente porque em 13 dos endereços foram apreendidos os objetos, que embora não tenha sido localizado ali de maneira fácil e rápida, sem perícia, esses objetos serão submetidos à perícia e, sim, se encontrados a armazenamento de material de exploração sexual infantil, essas pessoas também serão indiciadas pelo crime. Delegada, ele colocava ali como chamariz, uma espécie de isca, em grupos ali de vendas de venda de qualquer produto, né? Essas vendas, inclusive, Aloares, que às vezes a gente tem em grupos, tanto de redes sociais, até de aplicativo de mensagens, para vender qualquer tipo de produto, carro, sapato, roupa, ele colocava um link ali no chamariz e ele utilizava essas iscas, então, para as pessoas acessarem ali. Seria isso, então? Então, ele não tinha um público específico? Não, ele não tinha um público específico. Ele entrava em vários grupos de venda, que é onde as pessoas... Grupo de venda, qualquer tipo de grupo que tenha muitos membros. E ele lançava esses folders. A partir do momento que a pessoa entrava nesses grupos que ele criava, muitos, até para verificar se o criminoso tem mesmo os vídeos, pedem as tais amostras. E ele enviava essas amostras, que às vezes consistem em pequenas partes, pequenos minutos, alguns minutos dos vídeos e anuncia um minuto e diz que tem um vídeo de 20 minutos, da maneira que a gente percebe que existe aí até no mercado de adulto. Inclusive, a gente tem alguns prints também que foram divulgados pela Polícia Civil que mostram a reclamação dessas pessoas, né? Ah, está mostrando um vídeo muito curto. Para você vender mais, você tem que mostrar mais vídeos. Mas existia ainda também essa reclamação por parte dessas pessoas criminosas também que estavam adquirindo esses produtos. É, porque muitas pessoas, a gente sabe que esses grupos, eles não são poucos. O nosso trabalho é incessante para que a gente consiga localizar, identificar e estipar todo esse tipo de crime no meio cibernético. Mas a gente sabe que existem muitos grupos. E muitas pessoas não vão comprar os arquivos. Elas entram em todos os grupos e pegam as amostras. E com as amostras, elas montam o seu acervo. Então, por isso, eu quero amostras. Porque a amostra é grátis. Então, eles vão querer passar... Se eles passarem em 10 grupos e cada grupo pegar 3 amostras, eles já se formam aí com 30 arquivos. Então, muitas pessoas não querem comprar a amostra para não gastar dinheiro. Agora, qual é a tipificação ou quais as tipificações de crime? De quem vende material nesse sentido, é a do artigo 241 do Estatuto da Criança e Adolescente, a pena de 4 a 8 anos. Quem armazena esse tipo de arquivo, agora crime é de hondo, pena de 1 a 4 anos. A gente, às vezes, está lá querendo vender alguma coisa, viu o link, baixou alguma coisa. Oi, Aloare, sim? Eu acho que a pergunta que eu iria fazer era justamente essa que você começou a fazer. Desculpa, Camila. É porque a delegada falou que os links eram jogados em vários grupos, né? Venda de carro, de moto, aquela coisa, vários grupos aí. Muitas pessoas poderiam também ter denunciado assim que receberam esses links, né? Inclusive, essas pessoas que, às vezes, clicaram no link, elas podem denunciar a delegada sem serem também enquadradas nesse tipo de crime. Como é que funciona também? Porque outras pessoas, às vezes, clicavam nesse link e acabavam recebendo ali essas amostras, vamos dizer assim. É, nesse caso específico, Aloare, as pessoas, elas clicavam no link após o envio do folder. Então, elas sabiam onde elas estavam entrando. Então, elas sabiam que o grupo era para isso. Mas, por exemplo, está numa rede social, participa de um grupo, viu que alguém encaminhou essas tais amostras. Porque, muitas vezes, o que a gente vê? Às vezes, a pessoa não convida para um grupo específico. Ele lança as amostras no próprio grupo de vendas e fala, quem quiser comprar, me chame no privado. Nesse caso, o que a pessoa deve fazer? Fazer a denúncia dentro da plataforma mesmo, comparecer à delegacia com o seu aparelho celular, para que seja evidenciado e que a gente possa começar as investigações. Delegada, aqui, você ouvindo eles, qual é a alegação? Isso é uma doença mesmo? Como é que a gente pode tratar essas pessoas? Bom, primeiramente, a pessoa que vendia, nós temos tudo documentado, o celular dele, ele negou que fazia esse tipo de vendas. É o direito dele alegar o que quiser, no interrogatório. Mas, com relação às pessoas que compram, elas alegam que sentem, às vezes, gostam de assistir e, por isso, adquirem o produto. Muito obrigada pela sua participação. As investigações, como a delegada disse, né, Luares, continuam? Sim, sim, pode perguntar. Eu vou colocar aqui no telão, coloca no telão para mim aqui, por gentileza, Elias. Só para você ter uma ideia. Quão nojenta é a conversa? Olha aqui, a conversa entre os criminosos, quem vende e quem compra, né? E aí, quais são os conteúdos que você tem? Quais são os conteúdos que você tem? Mãe e filha, estupro, tudo. Olha aí, gente. Olha o tipo de conversa que esse pessoal mantém. Olha aí, eles querem vender seus produtos, mas nem postam nada para chamar. Esse aqui está reclamando. Só falta ir no Procon para reclamar que comprou um vídeo de pornografia e não chegou o que ele queria. Quando vocês quiserem vender seus produtos, primeiro vocês postam... cena dela, conteúdo primeiro. Ou seja, o cara reclamando ainda do produto. Olha aí, chave Pix para fazer pagamento, 600 reais, tenho 5 mil vídeos, 100 reais, mando tudo. 600 vídeos, na verdade, né? 600 vídeos, 100 reais, ele manda esse tanto de vídeo. Olha aqui, isso aqui é conversa, são conversas, quero das novinhas, sub-14 para cima. Olha aí, olha o tipo de conversa que a gente vê. A pergunta, Camila, que eu queria que você repassasse para a delegada, é o seguinte, qual o perfil dessas pessoas? São mais velhas, mais jovens, classe social, a gente viu nas imagens ali, que são casas, muitas vezes, simples, né? Mais simples. Qual o perfil dessas pessoas que estão sendo investigadas? Delegado, a Dolora está perguntando qual é o perfil dessas pessoas investigadas. E aí, abrindo mais a pergunta, qual é o perfil que você tem identificado de pessoas que adquirem esse tipo de produto? Tanto nessa operação de hoje, mas também de uma forma má. Bom, é complicado para nós, como polícia, avaliar a questão psicológica ou psiquiátrica dessas pessoas envolvidas. Mas a idade, nós temos, não é também possível, porque nós temos desde adolescentes infratores com relação a esses crimes, com relação a crianças, até pessoas idosas. Então, a gente, idade, é um pouco complexo, porque é muito grande. Podemos falar todas as idades. Sexo, predominantemente masculino, com o que a gente tem de experiência. Não que não exista a autoria de sexo feminino, mas na grande maioria são homens, pela nossa experiência de delegacia. E com relação ao tipo de pessoa, hoje eu conceituei isso, é o tipo de pessoa que passa despercebida. Não teria um estereótipo para eu identificar alguma coisa destravagante que eu pudesse falar, não, olha, essa pessoa aí faz isso, determinada. Agora, a questão de comportamental, psicológica, aí é uma outra seara. Essas três pessoas presas hoje, por exemplo, elas tinham passagens pela polícia? Tinham passagens, não por crimes violentos, mas tinham passagens, estelionato, mas nada de crimes violentos. Obrigada, novamente, pelas suas informações, esclarecimentos. Oloares. Obrigado, Camila. Obrigado, delegada. É um misto de nojo, né, Camila, que a gente sente com o tipo de notícia dessa, mas é preciso alertar a sociedade, é preciso alertar as pessoas sobre o que é crime, porque a pessoa, quando recebe um link, fazendo a propaganda de venda de vídeos pornográficos, e ela entra, ela sabe o que é que ela quer, ela sabe o que é que ela está procurando. Então, não tem inocente nessa história. Inocente são as vítimas que foram filmadas, muitas vezes, como é aquele caso de Tumbiara ontem, né, Yuri? A gente vai falar daquele caso? Daqui a pouco, uma menina que fugiu de casa de 14 anos, com a irmãzinha de dois, porque a mãe forçava ela a manter relação sexual com homens da cidade. Ou seja, muitas vezes, são essas vítimas inocentes que estão pedindo socorro e esses canalhas comercializando, comprando e vendendo esse tipo de material. Obrigado, Camila. A gente fica triste. Quando a gente fala que são pessoas doentes, né, ele dá a impressão que ameniza o... Ah, são doentes mentais. Dá a impressão que ameniza a culpa da pessoa. Mas são pessoas que têm algum tipo de loucura. Não tem base, não tem condições de uma pessoa, em sã consciência, entrar no meio desse, né? É preciso, realmente, manter a cadeia para ver se fica por lá.